Música Música Olá, como vai? Olá, como é vocês? Estou aqui nesse primeiro vídeo, oficialmente casada Estou gravando esse vídeo Na nossa lua de mel Nesse paraíso Estamos em San Andrés, na Colômbia E pra mim é uma enorme gratidão Graças a Deus, eu e meu príncipe Temos vivido dias incríveis aqui Somente o Senhor mesmo Pra nos trazer nesse lugar maravilhoso E a abertura desse vídeo Está sendo realmente pra isso Você que nos acompanha, sabe Que eu fiquei um tempo sem gravar devido a correria Desse casamento Mas quero que você acompanhe Nesse vídeo Como foi a nossa lua de mel Como Deus realmente nos abençoou E nos presenteou E a partir de então Você vai acompanhar toda a trajetória Vida cristã Como... Questões sobre casamento Então eu peço pra você ficar Ligadinho aí E confira agora Como foi os nossos dias Aqui nesse lugar maravilhoso Em San Andrés Música 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 Você tá gostando daqui? Amando Como chama esse lugar? Johnny Key É aquário da Johnny Key Não, eu da Johnny Key Gente, olha aqui Maravilhoso Maravilhoso Esse lugar Música 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 Olá pessoal Nós estamos aqui Também Com a Madeleine É... É uma pessoa Super especial Ela é... Funcionária Dessa lojinha aqui De artesanatos Em San Andrés E ela nos abençoou Inclusive orou por nós Em Espanhol E... Nós gostaríamos Que ela deixasse um recadinho Para abençoar vocês Música Quero dizerle Que o Senhor Jesus Cristo Eles ama Busquenlo Ele é real Muito real É... Acá em San Andrés Há muito cristianismo Também E estamos em uma busca Constante Há muitas iglesias Donde se alaba E se glorifica Um Cristo vivo Amém Amém Deus te abençoe Marile Amém Música 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 Deus te bendiga Amém Abraço Amém Abraço Amém Amém Dios los guarde como esposos Como pareja Amém Voy a orar por ustedes siempre Amém Amém Y ustedes oren por mí también Amém Amém Beijo Beijo Música 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 E gente Saímos de São Andrés E agora estamos aqui na cidade do Panamá Essa cidade incrível Deus também nos presenteou pra vir pra cá E agora você confere um pouquinho Dessa cidade incrível Que eu e o meu amado Meu marido Passamos aqui Na cidade do Panamá Música 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 Pessoal é um único detalhe É cada coisinha linda Dá vontade de levar tudo Música 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 Então pessoal Estamos indo embora agora E o Carlos Henrique Está nos levando para o aeroporto E ele vai deixar um recadinho para você Carros Saludos Camino ao aeroporto Salindo da cidade Tempo corto Tienen que regresar Aqui nos vamos a receber Bien para que conozcan o canal Música Gracias Música 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 Música